Música E o Portal Paranavaí em Destaque veio conhecer hoje os trabalhos da Guarda Municipal. Equipada, pronta para atender a população de Paranavaí e toda a região. E os melhores momentos de hoje, você vai conferir agora. Roda lá! Música A Guarda Municipal de Paranavaí, hoje ela é formada por 35 homens. Deste efetivo tem um diretor, um guarda municipal que fica na área administrativa e quatro guardas municipais que ficam no SECOM, que é a central de comunicação aqui da Guarda Municipal. A função principal da Guarda Municipal é a proteção das pessoas e do patrimônio público. A Guarda Municipal tem a competência no âmbito do município aqui de Paranavaí e ela atua principalmente nas ocorrências que envolvem patrimônio público e os espaços públicos. Porém, de forma complementar, ela sempre pode atuar aí no atendimento de ocorrências e até no apoio aos outros órgãos de segurança, polícia militar, polícia civil. Hoje, nós fizemos um investimento em novas viaturas. Foi adquirido para a Guarda Municipal de Paranavaí duas spins, quatro XR300 e uma caminhoneta. As spins e as motos vão estar sendo utilizadas pelo patrulhamento da Guarda Municipal, um patrulhamento fardado, ostensivo. E a caminhoneta, ela está sendo utilizada no patrulhamento direcionado ao atendimento de ocorrências ambientais e também nos distritos e nas áreas rurais. Se você precisar de algum atendimento de ocorrência, liga no 153, que é o telefone da Guarda Municipal, que terá sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, um atendente para atender a ocorrência e despachar uma viatura para lhe atender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri